Olá, meninas! O vídeo de hoje vai ser o passo a passo desse laço. Esse é o laço boutique bambolê e eu fiz ele nessa versão em quatro cores. Eu fiz esse colorido e também fiz esse outro colorido utilizando os tons pastéis. Para fazer esse laço, você vai precisar da máquina de corta-fita, de linha de nylon plastificado para costura. Onde vocês encontram essa linha, meninas? No setor de linha para costura. Essa linha é utilizada para costurar bolsa. Da pistola de cola quente, alfinete número 29. Eu vou utilizar esse bico de pato de 7,5 cm. Tesoura de arremate. Vou utilizar essas duas partes de um brinco como molde para cortar a pontinha da fita. e um bico de pato. Vou usar o gorgorão número 9 e essas são as medidas. Essa é a fita de 38 mm. Eu vou usar quatro pedaços de 38 cm, sendo que eu vou usar um de cada cor. E quatro de 17 cm, também um de cada cor. Com a fita de 10 mm, eu vou usar um pedaço de 15 cm para o acabamento. Aqui. E essas medidas aqui são em polegadas. Essa é a fita número 9. 38 cm. E marco o meio. 17 cm. Aqui ela está um pouquinho menor, com 14,5 cm, porque quando eu faço esse bordadinho aqui, ela diminui meio centímetro. Marquei o meio de todas as fitas e posiciono elas dessa forma. Eu vou pegar aqui a primeira, seguro dessa forma, seguro aqui ao meio e seguro aqui nessa ponta. Aqui você pode fazer de várias maneiras. Você pode só trazer até aqui, assim. E aí você gira para ficar assim, centralizando o alfinete no meio dessa fitinha aqui. Ou você pode fazer assim. Você pega a pontinha e faz essa giradinha assim, dessa forma. Então, você escolhe a melhor forma de fazer. Centralizo o alfinete aqui na metade da fita. Agora eu solto ele e prendo assim. E aí vai ficar dessa forma. Agora eu vou trazer essa parte aqui por cima. Assim. Passo aqui por dentro. Olha. A fita precisa sair assim. Venho aqui atrás e faço isso. Vou acomodar ela aqui na parte de trás, assim. Direitinho. E prendo tudo junto. Vai ficar assim. Pego a segunda fita, que é a roxinha, seguro assim, faço essa curvinha, centralizo o alfinete na metade da fita. E prendo tudo junto. E prendo tudo junto. Ficando assim. Pego essa parte aqui e trago por cima. Assim. Pego essa parte, essa pontinha, passo aqui por dentro. E viro aqui para o outro lado, assim. Vou posicionar aqui, certinho. E prendo tudo junto. Ficando assim. Nessas duas peças, primeiro eu virei o lado direito. Nessas duas eu vou virar o lado esquerdo. Eu vou pegar a pontinha e o meio e vou fazer isso. Faço essa curvinha. Centralizo o alfinete na metade da fita. Prendo aqui. Ficando assim. Pego essa parte e trago por cima. Olha. Pego essa pontinha com cuidado para não virar ela. Vou passar aqui por dentro. Ela precisa sair certinho. E aqui eu vou virar ela assim. Trago ela dessa forma. Prendo tudo junto. Pego a última peça. E também vou começar a fazer a viradinha pela esquerda. Faço isso. Ficando assim. Pego essa ponta e trago por cima. Agora eu passo ela aqui por dentro. Assim. Olha como ela vai sair. E agora eu trago ela aqui por baixo. Prendo todas as fitas juntas. E vai ficar assim. Eu tenho aqui duas peças iguais e duas peças iguais. Agora eu vou fazer isso. Eu vou casar uma com a outra. Assim. E essa com essa. Agora eu pego a primeira peça. Primeiro verifico se as pontinhas da fita aqui estão tudo certinho. E agora eu vou começar o franzido aqui um pouquinho antes dessa fita. Assim. E vou fazer aqui três ondinhas. Verifico aqui do outro lado também se as fitas estão certinhas. E faço as três ondinhas. Solto esse alfinete. Puxo a linha deixando só uma pontinha pra passar a agulha. Pego a segunda peça. E vou franzir também com três ondinhas. Aqui eu vou terminar além dessa fita também. Prendendo essas duas fitinhas aqui. Formando a terceira ondinha. Solto o alfinete. E vou puxar aqui. Assim. Pego a terceira peça. Verifico se tá ok aqui certinho. Aqui eu vou começar um pouco antes da fita. Solto o alfinete. E agora a quarta peça. Solto o alfinete. Posiciono aqui as peças pra que elas se encaixem. Passo a agulha por dentro do nozinho. E agora a quarta peça. E agora o alfinete. E agora? Boa noite. E agora? E agora? E agora? eu vou dar um nó aqui eu venho aqui atrás nesse caso aqui eu não vou fechar o buraquinho, não vai precisar então vou dar só o nozinho aqui atrás para poder cortar a linha vou puxar bem e agora eu corto a linha estou mais ou menos ajeitadinha em reserva corto as pontinhas da fita dessa forma pego o molde, centralizo aqui assim prendo ficando assim venho do outro lado posiciono o molde também prendo o biquinho de pato e corto ficando assim cortei todas as pontinhas do spike e vou posicionar as cores dessa forma lilás o rosa o azul e o amarelo da forma que está aqui lilás, rosa, azul e amarelo nesse sentido agora eu vou fazer isso vou sobrepor na mesma ordem uma sobre a outra assim venho aqui vou arrumar essas pontinhas certinho dos dois lados venho aqui na fita métrica ela tem 17 cm então eu vou marcar 8 cm e meio aqui e vou posicionar o alfinete exatamente ao meio da fita tá vendo aqui? 8 cm e meio aí eu prendo o alfinetinho aqui venho aqui e faço isso olha vou girar assim assim pontinha com pontinha pontinha com pontinha não precisa se preocupar com outro lado porque se você ajustar a pontinha de um lado do outro lado ela também vai estar ajustada então não precisa se preocupar agora eu venho e vou franzir do encontro das fitas até o encontro das fitas do outro lado vou fazer aqui 3 ondinhas também o alfinete é a minha referência de metade dou duas voltinhas aqui venho aqui e vou dar um nó puxo bem viro pro outro lado já vou cortar essa ponta que tá grande pego o laço posiciono ao meio e faço isso assim agora eu vou dar aqui umas 3 voltinhas na verdade duas voltinhas já tá bom volto aqui atrás vou dar duas voltinhas na agulha puxo bem agora eu vou dar outro nó pra garantir porque eu quero esse nó bem seguro puxo bem e agora eu corto a linha agora dou uma arrumadinha meninas enquanto eu vou fazer o acabamento aqui eu dei pause na câmera e não percebi mas eu vou mostrar pra vocês como fazer nesse outro laço aqui tá bom? então vamos lá eu venho aqui e passo um pouquinho de cola pego a fitinha do acabamento e venho aqui do outro lado pego o bico de pato e venho aqui posiciono ele aqui ao meio passo cola nessa parte aqui passo cola nessa parte aqui agora eu trago assim venho aqui na frente e vou organizar o bordado é isso nessa parte aqui você precisa ter bastante cuidado porque eu não gosto de pôr excesso por isso que eu faço isso pra ficar uma camada bem fininha de cola mas como ela fica bem derretida ela sela bem e agora eu faço isso pressiono bem limpo o bico da pistola e passo aqui vou selar essa parte aqui a sua pistola tem que estar extremamente limpa pra você não sujar o laço de cola e pras meninas que perguntaram a voltagem da minha pistola é essa aqui aí agora é só arrumar na verdade como essa fita aqui tá ele já tava todo arrumadinho também não precisa fazer muita coisa não olha mas o que eu fiz com vocês é esse aqui vamos mexer nele ele também já ficou olha como ele já ficou todo arrumadinho olha o acabamento aqui atrás sem excesso nenhum todo limpinho se você quiser você pode pôr uma esqueta meninas esse laço fica com aproximadamente 17 centímetros ele fica bem grande porém ele não fica muito pesado apesar dele ter bastante fita mas a fita não é dupla então dá pra você trabalhar bem legal recadinho meninas em breve eu farei o vídeo oficial do sorteio da caixinha dos sonhos e podem deixar podem aguardar que o sorteio vai sair sim vai ser bem interessante e se você gostou do laço curte, comenta, compartilha se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações até o próximo vídeo com mais laços e não esquece de ativar e não esquece de ativar